Chegamos em mais um fim de ano, as pessoas fazem planos, projetos para o novo ano porque elas desejam uma felicidade, elas desejam concluir os seus sonhos. A palavra de Deus ela diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu queria fazer um convite para você e os seus familiares se unirem a nós, aos nossos familiares também, porque nós vamos apresentar os nossos projetos a Deus. Há um homem na Bíblia chamado Abacuque, um profeta, que Deus mandou que ele escrevesse uma visão e disse, olha, se demorar espera porque não vai falhar. Os seus projetos e planos para o novo ano, eles não irão falhar se você apresentá-los a Deus. Deus vai confirmar esse desejo que você tem. Dez e meia da noite nós vamos começar a vigília da virada de ano, por volta de meia-noite dez, meia-noite quinze nós estaremos terminando e vamos participar da Santa Ceia, ou seja, começando o novo ano em aliança com Deus. Você vai terminar o velho ano falando com Deus e vai entrar o novo ano também falando com aquele que vai confirmar todos os seus sonhos, desejos e propósitos. na 1840 Norte East, 41 Street, em Pompano Beach, na Flórida.